Olha o homem aí, ó. O melhor aqui é eu, rapaziada. Sou o melhor do mundo? Fala, eu sou o melhor do mundo. Sou o melhor do mundo, sou o melhor. Vai cortar quantos hoje? Vou cortar um e tomar relo, igual eu fiz no meu. E aí, laginha da hora aqui, né, mano? Laginha é monstro aqui, hein? A galera gosta de uns relo da laginha, já. É, fi, balé é bagaceira. Fazer a dó do peixinho do Júnior ali, ó. Tá indo aqui no Rio de Janeiro, aqui, mano. Aí, apareça aí. Ô, louco, que isso. Minha fratinha aqui, porra. Aí não tem condição, não. Vai empinar minha porra. Olha o Júnior, olha o Júnior. Vai, Júnior, vai, Júnior. O peixinho enverga todo quando puxa, mano. O meu tava todo pento, Jão. Aí não tem condição, não, Jão. Tá bom, não tô bem nenhum relo até agora. Aí, rapaziada, ó. Tamo aqui da laje. Aí, vai mandar, hein. Leandro já vai subir como? A flechinha dele. Mostrei, Jão. Não, a flechinha, só a flechinha. Olha, Calico. Diretamente do RJ, família. Newton Pipas aí fez a boa, entendeu? Então, vou fechadão com ele. Deixa o likezão. Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo, meta de 5 mil likes nesse vídeo, ó. Tamo empinando da laje aqui. O bagulho tá como? Daquele jeitão, mano. O que vocês gostam? Só rally e pipa. Hã? Ah, mano. Achei lá na Bolívia aí, ó. Mano, João. E aí, João. Suave? Suave. Tem que empinar, Jão. Tá olhando aí? Tomando banho de sol, Jão? É. Fala, Calico. Os caras tem que empinar, Jão. Ó, vem olhar só. Ó o mano, Gui, aí, ó. Vai subir a flechinha? Tá com bala. Tá bom, Jão. Cortou dois no outro, né? Agora vai ser mais dois, tá? É isso, família. Tamo daquele jeitão aqui. Muito pipa, muito relo pra vocês da laje do Thiago aqui, beleza? Vai laçar já, Júnior? Opo. Quero ver, hein? Aí, ó. Já enguiça, já, ó. Já entra na linha, já. Faz a bagaceira. Bora, Júnior. Desce bolado. Eco! Aulas do Júnior. Ih, já foi um aí, ó. Tô com a minha linha, né, rapaziada? Aqui não é linha do Peixoca, não, mano. Ah. Ah, olha aí, Nilton. É natural. Essa aqui foi a melhor que eu comprei, Nilton. Já foi nove, já. Não, não, não começa, não começa, não começa. Não começa. Comprou no Braz. Parabéns. Ai, Júnior, eu acolho lá na raia lá. Caramba, o bague pegaram a raia do Leandro lotado, Jão. E aí, Leandro? Não, não, rapaziada. E agora os caras estão com a nossa linha, Jão. Com as suas, não? Ah, tá. Ah, tá. Minha linha é melhor, filho. Então, os caras pegou lá, tá com a nossa linha, filho. Não, a chileira branca é a melhor, hein. Melhor é essa aqui. A chileira branca é a melhor, não, filho. Caldo de cana aqui é bagaceira. Caramba, tem moleque pirando de todo lugar, família. Olha lá também ali, ó. Ali é o alemão que fica ali, mano. No quintalzinho ali. É o alemão? É o alemão. É ele ali? Dá um guia então, alemão. De preto? É. Ô, alemão! Ô, alemão! É não, Jão, é não. Caramba, família. Muito moleque pirando pipa, hein. Já comentaram a quebrada de vocês que tá tendo bastante pipa assim. Porque aqui, ó, tá daquele jeitão, hein. Vai acompanhando, família. Aí, rapaziada. Olha o pipa que subiu dali. Dá um ligue. Se pá, esse daí nem é do vadão, tá? Eu nunca vi esse design aqui, mano. Azul. A bolinha roxa, carioca. Aí, Jão. Dá pra nós subir uns pipa agora, hein, Jão. E aí? Trinta metros de rabiola naquele lá? Ah, não comece o pipa do laguinho, não. Ó, os pipa ali, Jão. Na moral, Jão. Nós tinha que arrumar era um lugar bom pra nós laçar com eles. Um lugar bom, né, mano? Daqui não dá, viado. Caramba, agora eu fiquei tristol, mano. Fala, Joãozinho. A igrejinha é um esquema, mas não pode mais. Pode, né, mano? Vamos subir daqui mesmo, Jão. O bolo manda aí é GG. O que você acha? Cadê o carro? Oi, carro! Vem pra cá! Cadê, rapaziada? Seguinte, hoje vamos estar logo empinando o quê? Não, mano. O pipa é da lacoche, lacostado. Tudo lacostado. Eu já catei um desse sozinho. Mano, hoje eu vou estar subindo ele, rapaziada, entendeu? Vamos ver se a gente vai cortar algum, né? Daquele jeitão. Foi meio tranquilo. Porque é o seguinte, o vento mudou pra cima, então tá começando a subir os pipão, ó. Mano, esse pipa aqui, rapaziada. Olha esse pipa aqui, família. Trinca. Esse cara botou tanto zóio no pipa aqui. Apara aqui. Apara aqui. Não puxa não. Não puxa não. Vai atrás devagarzinho, Jão. Vai, dá uma puxadinha. Aí, trapear. Foi de zica. Que zica. Cara, que zica, hein? Não, Gui. Não dá de zica não, Gui. Vai ser ralda. Vai, Juninho. O Gino falou que vai laçar agora, rapaziada. Vai laçar aqui, ó. Pra mandar. Vai querer parar? Olha a azulzinha aqui em cima, que tá, ó. Pode chamar aquela pra aí, hein? Vem, nega. Vem, moleque. Vem, boa. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Nossa, Juninho. Só bateu. Eco. Eco. Coitou os dois. Deu pra trazer só, Gui, Leandro? O cara parou lá, Juninho. Ele tá com a raia que era do Leandro, tá? Ei. O que você tem a dizer que essa linha é do Newton aí? Aê, Newton. Essa aqui é a melhor, Newton. Já guarda umas cinco dessas aí que eu vou buscar, hein? Você é louco. Tô falando que essa aqui é a melhor, Leandro. Você não acredita, Jão? Tecnologia do caldo de cana? Caldo de cana, filho. Caramba, família. Olha, olha. Essa daí é fininha, família. Vamos enrigaçar a mudeira aqui. Caramba, Jão. Você viu? Deixa eu tirar uma laça aí, Jão. Entrou na nossa. E aí, e aí? Deixa eu tirar uma laçinha aí de cria. Aqui é erro. Umazinha, umazinha. Umazinha. E aí? Só uma. Só uma. Olha esse cara. Sobe lá e põe uma. Não, não gosta de laçar com pipa, não. Só umazinha, gente. Aí, rapaziada. Vou laçar uma vez aqui, entendeu? Pra dar sorte. Já coloquei o meu no alto. Você fala e grava, Jão. A moral, mano. Vai tomar arrelo. Eu vou aparar só já aqui, ó. Aí, lotada aí, ó. Tá na linha já, ó. Aí, lotada aí, ó. Tá na linha já, já era. Ó. Vai, Júlio. Não é eu não, doido. Tô gravando. Ai, Calica. Já deixa na linha já, filho. Ó, tá lotada aí, Gui. Cuidado. Vai, vai. Trai, mano. Tô trazendo devagarzinho, devagarzinho. Vocês vão se arrombar aí, Jão. Tá lotada. Mano, é chilena. Traz, traz. Tô trazendo, Jão. Calma. Ah, mano. Isso aí eu já tava aqui, mano. Aí, rapaziada. Parei. Já caiu na minha linha, entendeu? Sai, calma. Sai, calma. Sai, calma. Sai daí. Sai, calma. Sai, calma. Olha aí, olha a merda acontecendo, rapaziada. Olha a merda acontecendo, ó. Ah, mano. Na moral, mano. Juntar as linhas aí, seus Bahia. Mano, olha o que os caras fazem, mano. Rapaziada, tá um na linha do outro ali, ó. Tô trazendo. Olha a linha lá no chão. A minha tá morta. Por que vocês não juntam a linha? Já saiu, só tá na rabiola do carro, ó. Se pegar, eu vou aí, hein. Ninguém ajuda, Tomi. Olha lá a fatinha aí, já, ó. Tô trazendo você, pô. O meu, o meu, tá na sua linha, pô. Não, tá só na rabiola. Ajuda aqui, ó. Grava aqui, tem aqui. Caramba, o cara tá com a mão aí, mano. Aí não dá, não, hein. Não vou ajudar ninguém nessa porra também, não. Olha a sua linha aí, olha a sua linha, olha a sua linha. Aê, aê. Não travou, mano. Caramba, família. Olha lá, pediu o meu. Nossa, velho. Olha aí, ó. Mas trouxe o do Júnior de volta, ó. Me pediu o meu. Aê, o cara com a mão só, mano. Olha lá, dá onde, ó. Ninguém é gravado também nessa porra, não. Nem eu. Ninguém me ajuda, caramba. Aí, perdi o meu, rapaziada. Vai me dar aqui meu pipa agora, mano. Deixa eu colocar pra você, rapaziada. É o seguinte, ó. Pra lá, tá aí, rapaziada. Daí, Tiago, daí. Cadê? Ó, aparelho do Júnior. Enganchou lá. Foi mal. Enganchou lá, tá ligado? Mas, ó. Ô, essa linha aqui é boa, mano. Você vai me dar um tempo? Vou. Não vai deixar ela laçar, não? Te dou um tempo dela. Mas não vai deixar ela laçar, não? Não, mano. Quero laçar ela. Quero fazer cinco cortes hoje. Cinco? Você cortou quantas já? Cortei quatro. Não. Ó, aqui em cima aqui, ó. Tô, 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 tô. Vai devolver, vai devolver? Aí, ó. Descendo aí, Júnior. Daí, daí, daí. Tô, tá. Tô, crava aqui. Ah, não. Então vai, Júnior. Vai, vai. Você cortou dois nas minhas contas, Júnior. Se você não cortar dez, você vai ter que fazer um pips. Pode pá? Pode pá. É o que que você falou? Que eu não entendi. Ah, não. Você falou, pode pá. Manda a linha, Júnior. O cara vai entregar o estirante aí. Aí, Leandro. O cara vai descer no seu aí, ó. Puxa a linha aí, pai. Puxa a linha aí. Cadê o seu, viado? Eu não sei onde. Sua linha tá toda pra cá, Júnior. Cuidado. Esse cara é lá da casa do alemão, não é não? Esse pá. É. Puxa desse lado aí. Ô, Júnior. Ele vai jogar no seu estirante aí, Júnior. Porque ele ia arrastar ele na mão, dude. Ó, a sua linha no chão aí, Júnior. Cuidado pra não fazer trinca. Põe o quê, ó? Parei o bagulho, Júnior. Perdeu do caão. Do caão. Do caão. Ele tá empinando. Ele que entrou na minha linha. Cara, nem deixou laçar, Júnior. Mas você vai me dar uma linha, então. Tequinho dela. Vou testar. Moro. Se eu tomar ela aqui, você já pega a minha linha pra você empinar. Ó, ó o Gui lá descendo lá embaixo. Você vai entregar estirante aí, Júnior. Suspende, Júnior. Suspende. Aê, viado. Pegou? Pegou não, pegou não. Caramba, pôr. Ó lá, o Leandro. Já cortou uma, hein, família. Com a flechinha, ó. Pode jogar aí, o Elf. Aparou, aparou. Traz, traz. Olha lá o que o Leandro faz lá, ó. Eco! Aí, Leandro. Vai descer o timo aí, Leandro. Não deixa não, Júnior. Deixa não, Júnior. Tá na linha, Júnior. Tá na linha. Puxa, puxa, Júnior. Nossa senhora. Você parou de puxar, Júnior. Era isso ou era o Leandro tomar, mano? Mas, ó. Ele já parou pra puxar, já. Já empina esse daí, então. Traz, Leandro. Traz, Leandro. Ixi, os caras nem aparou, família. Apara, velho. Ô, caramba, Gui. Velho, volta, volta, volta. Ó, amarelinho, amarelinho. Vai a porta, e apara, e sacia, e escapa. Prava esse daí. Vai lá, vai lá, vai lá. Cara do rei. Agora virou raio, espero que eu aviou. Bagaça, bagaça. É, meu garoto aqui é pesado. Eita, caralho. Ó, vai, Gui. Ó, Raely. Os caras nem descarregam mais, família, da rua. Ô, Aente, você volta essa linha aqui, é ruim? Não, eu falei o quê? Você não entendeu. Deixa eu explicar. A linha é fio 4 pra pipão. Todo mundo tomou relo. Claro, tava sem vento, a gente tava com peixinho leve. E agora tava com vento? Agora tava com vento? Não tava, né? Tava, claro que tava. Não tava com vento. O meu tava sem fosso? Claro que tava, João. Claro que tava. E agora tá com fosso? Tá, tá, tá. Desce na flechinha lá, na raia. Ai, tá suspendendo, Gui? Nossa. Eco! Rela atrás de ré, família. Quem tá empinando aquela raia ali? Cadê? Vai subir, não? Ah, pode parar. Tá lotado hoje, fi. Ah, mas tá da horinha. Os caras tão bagaçando aqui, João. Só vai. Eita, pegou. Nossa, sem força ali, João. Nada, Leandro? Nada? O quê? Não, posso passar lá no espelho, eu tô avançando. Mas aquele lá, tá jogando a sua linha lá, ó. Lá de baixo, lá, ó. Não dá nada. Ó, pra ducalma, família. Tá com sorte esse daí, tá? Primeiro foi de trinca, depois enroscou. Agora tomou. Ó, Leandro, já indo na bala, já. Joga no estirante, Leandro. Ó, Leandro, ele entra de qualquer jeito na linha, João. O bicho é louco. Vê no meu, vê no meu, filho! Ó, azulzinha de quem? Ah, é do Thiago. Fatiou, João, fatiou. Nossa, só bateu. Bagaçou, João. Vai, Thiago, só falta você, só, João. Manda ali, então. Já era? Aí, Thiago, aí, Thiago. Ó, falta a flechinha, falta a flechinha. Aí, rapaziada, ó. Os caras muito chocam ali, mano. A moral. Ó, Leandro, tem um aqui, hein, mesmo. Ó, onde os caras desceram lá, ó. Olha o que eu estou na linha do Thiago, ó. A minha já está na caixa, viado. Ó, prendeu. Caramba, foi esposo aqui, João. Vem pra cá, vem pra cá. Se afaba não, viado, se afaba não. Onde enroscou, família? O cara está logo aqui embaixo, João. O cara está logo com a bica, João. O cara está o trampo lá embaixo, louco. Só laça, João, só laça. Bora, filho. Eu tenho que mandar a linha, João, não é ruim? Não, o marido da vaga, eu não vou mandar. Por mim, eu gravar a minha sacola daqui. Mandar a linha, Thiago. Caramba, João. Calma, irmão, é ruim. Aí, o cara vai gravar, então, hein? Ó, ó. Ele vai finalizar o da lá. Só vai, João. Só desce, João, só desce. Prendeu. Ixi, agora vai enroscar no bagulho. É, o cara está bom pra tirar o saco. Não, os caras estão fechados. Não, não vou tirar foto não, João. Tira logo daí, João. Aí, aí, boa, boa. É isso. Fala dele. Só desce agora. Eu já estou três anos aqui gravando aqui, rapaziada. Só vai. Aí, Thiago, já vai nesse daí da rua, de baixo, da rua? E fala que pipa está da hora. Aí não, aí não. Aí é burrice, mano. O que você está... Mano, o seu pai é o Jonathan? Meu Deus, mano. Vai desmoscar. Não, Thiago, na moral, mano. Thiago, seu pai é o Dennis. Aí você nem está sentindo. Não vai ter condição, não. Rapaziada, ó. Tomou o relo ali, entendeu? Tomou o relo praticamente. Chocou, chocou. Coitou quantos? Foi nem três. Três? A chileninha ali que você deu. Tá bom, três, né? Três. Então é isso, rapaziada. Muito relo. Leandro já vai subir outra aqui, entendeu? Estamos daquele jeito, ó. Peixão da... Peixão, não. Pipa da Lacoste. O Júnior vai estar subindo aí, Júnior. Quer enrolar a minha linha? Não. Vou virar a minha. Modos humildes, né? Modos humildes, né? Não. Eu estou vendo se só tomando relo com essa linha. Eu tomei um relo aqui, ó. O Leandro bagaçou. Cortou quatro. Cortou quatro. O outro cortou três. Eu cortei quatro caminhas também. Tá, mas você não quer empinar com a minha linha para testar? Ah, eu comprei a minha para eu usar a minha. Então explica a minha aí o que acontece aí, porque eu tomei relo. Rapaziada, a linha do Andy aí é para pipão, mano. Os caras estão empinando esses peixinhos cansados aí, não vai dar certo, não. Fala por que é para pipão. Porque é fio quatro, rapaziada. É? E tem que ir na colinha. Um fio dez. Aham. É sério, fio dez. Tá bom? E esse aqui você tá em fio dez? Esse aqui é fio dez. Qual que é esse aí que você tá? Esse aqui é caldo de cana, pô. Não, mas qual que é? Qual o fio? O fio dez, pô. Pode pôr, então. Rapaziada, o próximo vídeo o Júnior vai estar subindo o pipinha da Lacoste. Cara, fala isso aí. Só para o Niltão corrigir embaixo aqui. Vai ter muito relo para vocês ainda aqui da laje. O moleque está arrumando os pipa aí, fechou? E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, ativa a notificação. Me segue lá no Instagram que é Pesol Candelane, beleza, rapaziada? E, ó, até o próximo vídeo. Forte abraço para todos vocês aí. Se vocês quiserem que eu continue postando bastante vídeo aqui no dia, vocês deixem o comentário, o like aí, que a gente tá soltando quatro, cinco vídeos no dia. Vai ter muita coisa legal para vocês, beleza? Se a gente continuar com essa frequência, só dependir de vocês aí. Compartilha esse vídeo para todos os seus amigos, que a gente tá arrumando um milhão aí, fechou, rapaziada? Até o próximo vídeo. Forte abraço para vocês e falho!